Hoje na história! O sistema operacional Android era lançado aos usuários em um dia como hoje no ano de 2008. Baseado no núcleo do Linux 6 para dispositivos móveis, o Android foi desenvolvido pela Open Handset Alliance, liderada pela Google e demais empresas. Fabricantes de celulares como HTC, Samsung, Sony, Motorola, LG e Positivo usam este sistema. O primeiro celular com o sistema Android foi o HTC Dream, ou G1. Nessa data, o Android se transformou em Open Source, com código publicado como AOSP, ou Android Open Source Project. A ideia do Android começou em agosto de 2005, quando o Google comprou a Android Inc., uma pequena empresa da Califórnia, que desenvolvia uma plataforma para celulares baseada em Linux. Pouco mais de dois anos depois, o Google anunciou o Android como plataforma. Segundo a Google, mais de 1,3 milhão de aparelhos com este sistema operacional estão ativos diariamente. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.